Essa é a Liga Rota mesmo. Quem está fechado aqui, meu congelando é a Liga Rota. E você acha que isso vai mudar a forma que os turistas vêm para a Holanda? Você acha que todo mundo acha que vamos para a Holanda, vamos fumar? Ou não é assim? Não, eu não acho que eles vêm para a Holanda para asis e coisas assim. Só para a Museia. É um pouco triste. Você acha que isso vai afetar a economia de Holanda se fechar para asis? Claro. Porque ninguém vai vir. Ninguém? Ninguém. Para asis e as coisas. Todo mundo sabe que é para asis e para asis. Ou pelo menos asis são gratis para asis. Você pode tentar. Obrigado. 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 Você é de Brasília? Sim. E você está aqui especial para a entrevista? Sim, para a reportagem. Ou você está na Holanda? Ou você vai fazer uma entrevista? Não, eu estou trabalhando. Se eu puder escolher, eu vou vir no março. Sim, você tem que vir, porque as mulheres são muito gostoso. Sim, tenha um bom dia. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.